Apenas o versículo 21 agora A palavra de Deus deixou assim E Ele diz-lhe Que queres? E ela respondeu Diz-lhe que estes meus dois filhos Se aceitem um à tua direita E um à tua esquerda E um ao teu filho Vamos fazer uma oração Pai nosso que está nos céus Descubra o que é digno de ouvir Nós estamos reunidos aqui Com um propósito Diz-lhe que o Senhor Nós viemos nesta noite Senhor, para te agradecer Nossas doendas Mas nós viemos Senhor, entregar o nosso amor a Ti Obrigado, Deus Ajuda-nos, Senhor Alimenta-nos neste momento Que a Tua Palavra, Senhor Nos transforme Que a Tua Palavra, Senhor Molde a nossa vida Molde o nosso raciocínio Molde, Senhor As nossas emoções Em nome de Jesus Nosso tempo Os irmãos podem se assentar Mais uma vez eu cumprimento A igreja com a paz do Senhor É um motivo de grande alegria Nós viemos aqui Nós viemos de agradecer A cada um dos alças Nos representantes A cada um das mamães Nos prestigiam Nós viemos de agradecer A nossos irmãos A nossos amigos Aqueles que nos acompanham Pela Rádio Aérea Que Deus esteja Abençoando vocês Grande pedido este De A mulher de ZDV A Bíblia É essa Repleta De história de mães Mas Esse pedido É um tanto Quanto ousado Foi um tipo De briga Os outros dez discípulos Ficaram muito nervosos É um pedido Um tanto quanto Egoísta Talvez O pedido assim é Meio soberbo Isso a gente Estuda Normalmente falando Sobre a lição Que Jesus traz Na sequência Lição do serviço E lição de humildade Mas hoje Nós vamos nos concentrar A figura da mulher De ser querido Normalmente Quando a gente Pensa Nos apóstolos A figura Que vem na nossa mente É a figura Que a Índia Vem A figura Dos filmes A figura Das histórias Talvez Se você pensar Em um apóstolo Você vai imaginar Esse apóstolo Um homem De idade Pelos seus Quarenta Cinco anos Talvez Barbu Frisário Mas na verdade Os apóstolos Eles eram Muito jovens A maioria Dos estudiosos Concorda Que eles eram Mais nobres Do que o próprio Jesus Então Quando Jesus Iniciou Seu ministério Aos trinta anos Ele chama Pedro Pedro era o mais velho Do grupo O mais maduro O mais formado Pedro era aquele Que tinha condições De falar para Jesus Não Não Você não vai Você não vai Lá Lá Nós Pedro era aquele Cara que tinha condição De ver Um bando de homens Vindo Atacar o seu mestre Sacar a espada E acertar um deles Pedro Quando foi chamado Por Jesus Cristo Tinha na faixa Tinha na faixa Dos seus Uns cinco anos Quem era o mais novo Dos apóstolos? Alguém sabe? Quem era o mais novo Dos apóstolos? João João O discípulo amado Era o mais novo Deu Dos apóstolos Possivelmente Até E até Provaram mesmo Que ele tenha sido Chamado Por Jesus Cristo Ainda na adolescência Por volta Dos quinze anos O costume Dos judeus É que Aos doze anos A criança Ela deveria Seguir o mestre O ensino dela Era a casa Até os doze anos E a partir Dos doze anos Ela seria um mestre Isso aconteceu com Paulo Foi criado aos pés De Damariel Criado aos pés Traz a noção pra gente De que desde criança Ele veio o Damariel Ele chegou ao status Que ele tinha Por causa dessa formação Agora aqueles jovens Ali Aqueles doze jovens Eles não tinham condições De ter um bom mestre Jesus Cristo E a entrada triunfal Em Jerusalém Então já é A última curva Final do ministério De Jesus Cristo Talvez dessa Pouca idade De João E o irmão dele De Tiago Os filhos de Zebedeus Talvez isso explique Por que que a mãe deles O acompanhava Na hora de fazer Um pedido deste Para Jesus Era a vontade De Tiago E de João Mas quem fez o pedido Foi a mãe deles Todos sabiam Todos os servidores Que acompanhavam Jesus E os filhos de perto Sabiam que ele era Messias Sabiam que ele era O enviado de Deus Eles tinham plena certeza disso Mas muitos pensavam Que Jesus Seria o rei Terreno Ele iria libertar Israel Do domínio de Roma E Israel seria O novo império Sabendo que Jesus Seria o rei A mulher de Zebedeus Ela vai direto Ao ponto Ela chega diante de Jesus E Jesus diz O que você quer? E ela diz assim Eu quero Que você me garanta Que você me diga Que você me dê A tua palavra De que Tiago E de que João Vão sentar o teu lado No momento Qual a composição Que você, mamãe Quer Para o teu filho No rei de Deus A mulher de Zebedeus Ela queria que Tiago e João Tivessem posições De honra E de glória Mas eu quero Que os irmãos Acompanhem comigo No livro de Romanos Capítulo 3 Versículo 23 Eu já deixei Alguns versos Preparados com a Jé E ela passou Aí para nós Porque todos Pecados E destituídos Estão na glória De Deus Era exatamente O contrário disso Que a mulher Dezevedeu Porque todos Pecaram E destituídos Estão na glória De Deus Talvez Talvez entre nós Tenha alguém Que seja propenso A acreditar Na teoria da evolução Particularmente Eu acho Que é mais difícil É mais A maior A loucura De acreditar Na teoria da evolução E que acreditar Na criação Na semana passada Eu vi Um Um estudo Em uma revista Científica Eles Pegaram os fósseis Pegaram estudos De DNA E eles disseram Que existe A possibilidade De que o homem Vem primeiro E os primatas Saíram Com os sábios Os cientistas Eles brigam Na verdade Somente com posição Eles dão As teorias deles Mas Eu acredito Que no sexto dia Deus criou Os animais E o homem Amém? Deus criou Os seres humanos Perfeitos Mas Adão E Adam Foram enganados Eles foram enganados E pelo desejo Que eles tinham De ser iguais A Deus Eles ficaram Eles caíram Eles desobedeciam E por causa disso A humanidade Foi sempre Sentenciada Nós temos Essa tendência Sobre nós Que é Padecer Fisicamente O cansaço Padecer Fisicamente As dores Padecer Fisicamente As imprimidades E a morte Essa é a nossa Sentença Por causa Do pecado A definição Mais simples Que eu sei Sobre o pecado Diz o seguinte Pecado É errar O alvo Deus nos criou Perfeitos Ele tem planos De paz Para cada um de nós Ele tem planos De salvação Tem planos De vida eterna Mas cada vez Que nós zerramos O alvo Nós nos afastamos Da vontade Essa é a nossa Transgressão Nos separa A gente A Bíblia Afirma que essa Transgressão Ela é própria Da ração Transmedida É própria De cada um De nós Aquilo que nós Conversamos ontem Quebrar as regras Essa é a nossa Sentença Essa é a Elhança de Adão Para cada um De nós Ninguém Está lendo Romanos Capítulo 5 Versículo 12 Ninguém Está lendo Portanto Assim como Por um só homem Entrou no pecado No mundo E pelo mundo E pelo pecado A morte Assim também A morte Passou A todos Os homens Portanto Todos Pecaram Muito antes De Paulo Escrever As cartas Romanas Da Bíblia Salmo 51 Versículo 5 Ele vai dizer Perdão Fale as técnicas Salmo 51 Versículo 5 Eis que em Iniquidade Fui formado E em pecado Me concebeu Amigo Essa ideia De Davi Ele tinha Sobre si mesmo Se você É ver Salmo 51 Você vai ver Que Davi Está se Derramando Diante de Deus Em oração Para pedir Perdoa Ele errou Ele pisou Feio na bola E ele Ele entra Diante de Deus E eu nasci Eu nasci Em unidade O pecado Me concebeu Amigo Um pouquinho Mais adiante No salmo De número 58 Versículo 1 a 3 Davi Inspirado Pelo Espírito Santo A falar sobre A nossa condição Falais Deveras Que é reto Vós Poderosos Julgais Retamente Os filhos Dos homens Não Antes No coração Forjais Em unidade Sobre a terra Fazer espesar A violência Das nossas mãos Alienam-se Os índios Desde amados Andam errados Desde que nascer Proferindo mentiras Esta é a nossa situação Mas isso não é de hoje Desde o início da história Lá no começo A maldade do homem Ela se tornou Tão insuportável Que Deus castigou a terra Como dilúvio Gênesis Capítulo 8 Versículo 21 São as palavras Do próprio Deus Depois que Noé Perdeu os atletos Sentiu o Senhor Suar cheio E disse No seu coração Não tornarei mais A maldiçoar a terra Por causa do homem Porque a imaginação Do coração do homem É má Desde a sua feminilice Nem tornarei mais A feliz Todo vivente Como acaba de fazer E aí Fica para nós Apenas Essa frase Se entrava Porque a imaginação Do coração É má Desde a sua feminilice Esta era A minha situação Criada por Deus Mas nascido Em iniquidade E Pecador Longe da cruzade De Deus Malvado Separado De Deus E isso E isso me leva A grande certeza Que é pregada Deste grupo A cada tudo Jesus Cristo Veio ao mundo E é a solução Dos nossos problemas Amém? Jesus Cristo veio E pagou o preço Pelos injustos Aquele que em tudo Foi obediente Morreu No lugar No lugar Daqueles Que só Desobedecem No meu lugar E no seu Em Jesus Nós alcançamos O perdão Temos de volta Amizade com Deus E a justificação Eu sei que muitos Temos aqui Já tomaram Posse Dessa E você? Você sabe o que fazer Para alcançar Perdão e salvação? A Bíblia Ela nos ensina Isso muito claro Em três passos Pessoais Intransferíveis Que devem ser dadas De forma consciente João 3,16 Um versículo Que nós sabemos Do qual Do qual Porque Deus amou O mundo De tal maneira Que Deus Seu filho E o gênero Para que todo Aquele que Teria em crer Não pereça Mas tenha O primeiro passo É crer Crer De forma Pessoal Crer De forma Consciente Segundo passo Mateus Capítulo 10 Versículo 32 Mateus Capítulo 10 Versículo 32 Vai nos dar O segundo passo Para alcançar Perdão e salvação Portanto Todo aquele Que me confessar Diante dos homens Também Eu me confessarei Diante de Meu pai Que está nos céus Segundo passo É confessar Publicamente Mais um passo Pessoal Intransferível Que deve ser Dado de forma Consciente Terceiro passo Marcos Capítulo 16 E o versículo 16 Palavra de Jesus Cristo Como alcançar Perdão e salvação Quem crer Quem crer E for batizado Será salvo Mas quem não crer Será E aí nós tiramos A certeza Do terceiro passo É ser Batizado Primeiro passo Crer Segundo passo Confessar Terceiro passo Ser batizado Quando optamos Por dar Esses três passos Em direção Ao nosso Deus Espírito Santo Venha Dar Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL